E aí pessoal aqui é Gaia Gaia e temos outra notícia bosta acontecendo no mundo, temos o ataque de Irã e Israel É, isso tá chato, primeiro foi aquela notícia bosta de Elon Musk se irritando com o STF aqui no Brasil E agora temos uma possível terceira guerra mundial Ah, eu quero voltar a fazer meus vídeos de Jujuba na casinha, Jujutsu Kaysen, RPG e jogos Mas vamos falar um pouco sobre isso e próximo vídeo vamos voltar a falar de RPG A menos que o mundo acabe, né? Mas antes de nós entrarmos nessa bosta, eu produzo jogos e produzo jogos Triunfal, nosso joguinho de cartas Então além disso também produzimos jogos eletrônicos, jogos de RPG, livros Vejam na nossa Instagram, Toriwani, temos aqui também QR Code Triunfal, tá na descrição do vídeo Vai lá, veja nossos jogos, compre nossos jogos, estamos fazendo parcerias em lojas em todo o Brasil É, e também vendemos online, temos Instagram, vendemos Instagram, enfim Vão lá e se inscrevam aqui no canal, porque muita gente não se inscreve no canal E é isso aí É, falando um pouco sobre isso, eu falando assim, vídeo rápido Porque eu ficava falando besteira de guerra, tipo Quem somos nós pra falar qualquer coisa que vai interferir em qualquer coisa, não é mesmo? É, toda essa questão aí de Israel e não sei o que, eu até não vou falar muito Porque o YouTube ataca e derruba os canais, não é isso que eu quero falar É, só sobre, quem não sabe é que o meu canal quase foi um canal específico de falar notícias internacionais de guerra Eu tinha alguns vídeos sobre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, só os inscritos antigos do canal sabem disso Em alguns vídeos na Coreia do Norte e os Estados Unidos E quando Donald Scott ameaçou, o Kim Jong-un ameaçou jogar bomba nos Estados Unidos e não sei o que Eu tinha uns 20 mil a 40 mil views por vídeo Mas eu resolvi que eu não queria ganhar dinheiro e fiz vídeo de RPG e jogos Mas enfim É... falando assim, sem meia boca, sem nada de mais O que acontece é que o Irã, ele faz muito dessas, dessas demonstrações, né, militares Ele ataca os lugares, mas por trás dos panos O Irã, ele avisa, ó, eu vou atacar, tá aqui as notícias É... ataque a Israel foi coreografado entre Estados Unidos e Irã por canais ocultos, afirma na lista Isso é o que o Irã adora fazer Ele atacou, por exemplo, os Estados Unidos quando estava nas bases lá em... no Afeganistão Ele atacou as bases dos Estados Unidos... não, no Iraque No Iraque, no Afeganistão não, no Iraque Ele falou, ó, vou atacar aquela base Aí os Estados Unidos tiravam as pessoas e tal E o Irã falou, olha como eu sou poderoso Sou o Irã Então, tipo, o Irã adora fazer isso É... claro que não dá pra desconsiderar o Irã Ele tem bomba nuclear, então não é... tipo Não é, ó, que bonitinho, ele lançou uns mísseis na gente Ele quer mostrar papel e força para o... 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 o teatro internacional Mas sem obrigatoriamente começar uma terceira guerra mundial Ele fala, ó, nós vamos lançar uns mísseis Aí ele lança os mísseis e faz... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Só que sabe, tu não rir dá pra falar Ah, esse Iran, mas no fundo sabe Meu Deus, esse Iran pode realmente lançar uma bomba nuclear Aí seria de foda, né Porque é assim que funciona, essa é a questão Ele faz esse showzinho Todo mundo bate palma, todo mundo fica com medo Mas sabe que se for necessário Ele pode também revidar com força muito superior Essa é a situação Há uma estabilidade lá Israel e Irã E todos os países árabes ali naquela região Mas no geral O que está acontecendo é uma Uma situação em que Estão testando as águas para ver as alianças O Irã está ainda Junto com outros países da Arábia Outros países árabes A Rússia, como sempre mostrou Mostrou apoio Ao Irã Mas o mais interessante Fora o fato de que o Irã adora fazer esse tipo de coisa Isso foi avisado anteriormente para os Estados Unidos Parece que foi avisado A Israel de que ele iria Lançar esses mísseis Então estavam todas as defesas preparadas Os locais haviam sido evacuados Então tipo, estava tudo preparado para sobreviver Então não sei nem se houve causalidades Ou se houve, foram baixas Poucas Mas além disso Uma das coisas mais interessantes É que a China Ela está se mantendo muito neutra E pelo contrário Está se mantendo mais ao lado de Israel Está tomando uma postura Semelhante aos Estados Unidos Está criticando a Rússia Na guerra lá contra a Ucrânia Então o que acontece? Nós estamos vendo Que cada vez mais A China está tomando uma posição Que é comum aos Estados Unidos Por quê? A China está muito, muito perto De tomar o centro do mundo Como a de fato potência Os Estados Unidos estão caindo Para quem não tem olhos Não tem ouvidos E não tem E não tem É Capacidade de perceber o que está acontecendo Mas os Estados Unidos estão Perdendo rapidamente A sua hegemonia no mundo É Mesmo militarmente Ele está caindo Tecnologicamente A China e a Índia Estão equilibrando-se E superando os Estados Unidos Militarmente Ainda os Estados Unidos É duas ou três vezes Mesmo o segundo colocado Então tipo Os Estados Unidos ainda É muito gigantesco militarmente Mas o abismo da diferença Entre os polos Está se reduzindo E estamos chegando Num ponto em que Mesmo que o abismo Mesmo que a diferença Ainda persista Entre poderio militar A capacidade destrutiva É tão grande Nossa militar Que não importa Tanto o abismo Porque a destruição Ainda é inevitável Então quando você chega Nesse polo Onde o poder bruto militar Se torna secundário A qualidade tecnológica militar Que é pra isso Que nós estamos caminhando E aí meio que Cada vez mais É preciso gastar menos Pra chegar num ponto Em que você destrói O seu inimigo E se autodestrói No processo A guerra total A guerra de Aniquilação mútua Então nós estamos vendo Que os Estados Unidos Vai perdendo a dianteira Porque em termos de produção A China já é O mercado do mundo A China já superou Essa situação Em termos de tecnologia Está alcançando Os Estados Unidos Em termos militares O abismo está se reduzindo E agora Quem vê os discursos chineses Vê que a China está se colocando Cada vez mais Na posição que os Estados Unidos Tinha Não está mais sempre aliada A Rússia Está se deslocando E o que acontece É que Nos próximos 10 a 20 anos Muito provavelmente A China vai tomar o lugar De fato Dos Estados Unidos Como o líder O centro do mundo Muito provavelmente É isso que vai acontecer Ela está com desenvolvimento Também no âmbito de energia E no âmbito de aí Que está caminhando Para superar os Estados Unidos O que é assustador É absolutamente assustador Então Curiosamente Apesar de não estar sendo Muito discutido Esse ataque do Irã A Israel É Ele está Também demonstrando Os pontos futuros da China Então Esses são meus comentários Sobre essa situação Absolutamente Edionda e absurda Que nós estamos vivendo E absolutamente estúpida Que nós estamos vivendo Mas Faz parte De nós humanos Do século XXI No limite Nos finais Nos extertores Do capitalismo E perto da maior revolução Robótica Que já aconteceu Em toda a humanidade Nos próximos 20 a 30 anos Vamos ter Muito provavelmente A singularidade robótica Em que aí Vai alcançar Ou superar A inteligência humana Ou se equivaler A inteligência humana Estamos há 20 30 anos Disso Nós vamos viver isso Nós vamos ver isso Nós vamos ter que Nos adaptar a isso Então Nós estamos há 20 A 30 anos De uma mudança Da humanidade Como nós nunca vimos Então É isso Tudo isso Vindo de um vídeo Sobre Israel Atacando O Irã Atacando Israel E No final Eu não acho que vai ter Terceira Guerra Mundial Não acho que vai ter nada Para mim é um grande teatro Das grandes potências E Que na verdade Nós estamos vendo Esse teatro Está apresentando Quem serão Os novos Grandes atores No teatro mundial Enfim Aqui foi Gaia Gaia Até a próxima pessoal Falou